E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. É um vídeo sobre o top 50 dos cooperativos do Ludopedia, naquele formato da CPI, que a gente faz ao vivo lá na Rochê, na Twitch, com a participação da galera. Ficou bem bacana, eu vou separar em vários pedaços pra ficar mais fácil de ver aqui, porque foram mais de 2 horas de live, ficou bem interessante. Então vê aí a análise que a gente fez do top 50 co-ops do Ludopedia. Mas antes disso, deixa eu te explicar o seguinte, nós estamos no plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá, procurar por Aftermath e Beijinho, escolher qualquer um dos 3 planos que já ajudem a gente absurdamente. E lembrando que independente de qualquer plano, você já participa de um sorteio mensal e de um grupo exclusivo no WhatsApp. E no final de dezembro vai ter o sorteio da Mega da Virada pra quem é apoiador do PicPay. Independente do seu tempo de apoio pro canal, você já pode participar desse sorteio e que vai ter bastante coisa bacana, né? Ano passado de sorteio, vai um cheio de 700 reais, né? A gente tá sempre procurando ter coisas bacanas pra sortear. Então no final de dezembro tem um sorteio pra quem é apoiador exclusivo do PicPay. Então vai lá, procura pela gente e fortaleça a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online sensacional que você pode comprar com tranquilidade, que vai embrulhar e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que faz uma bolsa bacanuda que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E se prepara que tá vindo uma coleção irada de produtos aí. E como é a parceira do Aftermath, a gente vai ter uma certa exclusividade. E a Gorila 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanudos pra imprimir, pra você deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele joinha da confiança. Compartilha pra já na divulgação. Beijo, forte abraço. Se você for só ir de casa, ó, mete-lhe a máscara. Bora pra CPI. O que que é, Zé Bom? Chegar-se antes pra votar, deputado. Ó, Kingdom Death Monster. O jogo inalcançável. Aquele jogo que poucas pessoas vão ter acesso. Eu tenho conteúdo gravado, tenho conteúdo criado, tenho um monte de coisa feita por ele e tal, não sei o que, piriri, piriri, poraró. Toda experiência que eu tive com ele, que eu tive com ele, de narrativa, de gameplay, tudo coloca o Kingdom Death Monster nos lotes de lenda. Pra mim, o Kingdom Death Monster é uma lenda. Ele é um jogo que... O cara é tão foda que ele abriu uma editora só pra produzir esse jogo e ele trabalha só em cima desse jogo. Só isso que é a parada. Ele não trabalha pra mais ninguém, ele não faz nada pra ninguém. Ele só produz coisas pro Kingdom Death Monster. Quem não viu, tem review no Aftermath. A quantidade de expansão que ele tem. As miniaturas são iradas, iradas. Isso aqui, se não me engano, é o básico, com os caras que já vêm nele. Essa aqui é a primeira... Pô, o cara pintou muito mal o leão, né? Mas é isso aí. Os personagens começam sem minutos com uma pedra na mão, mano. Esse jogo é sensacional. O modo de caçada dele é irado. Não, o Kingdom Death é gigante de caro, gigante de caro. É muito caro, é inviável financeiramente. É gigante pra guardar. Quando a gente joga o Kingdom Death Monster, a gente joga com duas mesas. Uma mesa só pra colocar o jogo em cima, pra apoiar a gente. Escuta, presidente, Kingdom Death Monster. Os honorários de sucumbência já foram despachados à vossa excelência. Nem deve entrar em questionamento aqui. Isso aí. O Kingdom Death, ele tem essa parada. Ele vai além, muito além, de ser um jogo. Ele é um hobby. Você tem que ter uma dedicação pra ele. Alguém questiona ele como lenda? Quem questiona ele como lenda? Vou questionar só pra ser diferente. Sacou? Eu não conheço nenhum jogo, até hoje, que tenha um intervalo entre partidas tão maneiro quanto o Kingdom Death. O lance dos recursos, o lance de você evoluir as suas paradinhas, né? O seu workbench, a sua civilização, descobrir novas tecnologias pra sua civilização. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Pra mim, ele é lenda. Ele marca um ponto no cenário de Jorge Tabuleiro. Isso aí, inquestionável. Quem entra pra esse mundo do Kingdom Death se apaixona. Então, o Kingdom Death tá bem entregue. Outro agora, Mange Night. O Mange Night, primeiro que ele vem de uma franquia que eu não curtia muito. Aquele primeiro Mange Night lá. Aquele antigo, onde era o Skirmish, que era um esquadrão contra outro esquadrão. Sacou? Eu não curtia muito ele. Mas essa edição do board game, eu achei muito maneira como ele se desenvolve, como ele cresce, como faz o deck building, como é que você explora todo o cenário, como você vai evoluindo. O Mange Night, pra mim, tem o meu respeito. Concorda, chat? Tem o meu respeito. Lenda, eu acho muito forte. Lenda, eu acho muito forte. Sabe por que eu acho muito forte, João? Porque ele é um jogo que parece que os caras se empolgaram e viram que ele ia ser muito demorado. Aí ele criou a configuração de noite e dia, pra fazer a prada ficar diferente, sabe qual é? Não, não, são várias mecânicas. Mas por que ele tem o meu respeito? Porque ele entrega uma ótima experiência, evolução e building do personagem, né? As cartas que você pega pra montar o seu deck, o cara fica melhor naquilo, fica melhor nisso. Eu acho isso muito maneiro. Cavaleiro de magia. É o Magic Knight, né? O Mange Night. Maneiro. Aceita o argumento? Show de bola. Show de bola. Então a gente pode deixar ele no seu respeito, né? Por exemplo, tu quer ver uma coisa que eu acho bizarra? O tempo de jogo dele, você define quanto que você vai jogar, né? Se você vai jogar dois dias e uma noite. Quantos dias você vai jogar, sacou? Eu não me vejo jogando o jogo completo lá com sete dias e porrada e tal. Não me vejo. Agora vamos falar do design que deveria ser desenvolvido de jogos eletrônicos, que ficam melhores do que no tabuleiro. Ué, qual? Qual o design daqui que trabalha melhor no eletrônico do que no tabuleiro? Star Trek frontiers. Sequel. O próximo é o Magic Maze. Aqui eu vou criar um problema sério. Eu já tive partidas de Magic Maze. Alto deles. A alesanha do Vlad, né? Isso aí. Cara, o Magic Maze pra mim é se me chamarem eu jogo. Eu gosto muito do Magic Maze. Acho ele bem maneiro. Como um jogo cooperativo de tudo poder falar, ter que usar as informações das cartas. Acho muito maneiro. Vocês discordam, chat? De se chamar eu jogo? Pô, depende da mesa. Mas como é que depende da mesa se ele não tem personagens, né? Cada um tem a sua função ali, é só tu chamar a atenção. Eu jogo fácil. Boa. Só é bonitinho, não, cara. Magic Maze não é bonitinho, pô. Ele é bem simples. Se chamar eu jogo fácil, né? Então, ó. Se me chamarem eu jogo, não tem muito o que falar. O próximo é esse Marvel Champions aqui. Vamos abrir aqui, ó. Marvel Champions. Champions The Carne Game. 1 a 4 jogadores, 45 a 90 minutos. Ele tá vindo pro Brasil. A Galápagos anunciou ele, não foi, chat? A Galápagos não anunciou. Não, ninguém anunciou, não. A Marvel Champions The Carne Game, ninguém anunciou, não. Cara, mas é. Fantasy Flight tem o mesmo esqueminha das cartas, dos esquemas de montagem, do Sr. Zanets, do Arkham Horror Card Game e tal. Na moral, Marvel Champions, pra mim, é só um jogo bonitinho. Deputado Suami, quero lembrar o senhor. Nós estamos falando de um card game. Nós estamos falando de uma obra cinematográfica ou literária. É, mas é card game, mas é card game fechado. Tu compra a caixa, já vem tudo que você precisa pra jogar ali. Igual o Arkham Horror. Nessa vibe, nessa vibe, demônio. É, tu já compra a caixa com tudo junto. O máximo que você vai fazer é comprar depois os decks dos personagens extras, né? Capitão Aranha, Homem de Ferro. Me chama que eu vou. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos abrir aqui, ó. Nova enquete. Marvel Champions, só é... Esse atalho que muda a teclada fora. Só é bonitinho. Nem eu jogo, nem gasto tinta. Me diz aí. É, eu comprei o Senhor dos Anéis, card game colecionável, lá no início. Trouxe inglês de fora e não me enganou. O Suami, esse filme centrão aí, ó, pra fazer um cordo e colocar aí no... Todo mundo quer jogar. Mas eu me divisto, eu gosto bastante do Magic Maze. Acho bem interessante. Então, é isso aí, né? Se me chamarem, eu jogo. Não é isso? Se me chamarem, eu jogo, venceu. O próximo, mais sem Mystic. Um dos jogos mais lindos que eu já joguei. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu tive ele junto com a expansão e vendi. Me arrependo amargamente. Cara, olha esses tiles. Isso aqui é um tile, cara, do jogo. É do cacete esse jogo. Esse mapa aqui que é a tubulação. Qual é a pegada? Uma feiticeira transformou em ratos. Eu acho que o príncipe e os aneus do príncipe e tal. Eles têm que quebrar a maldição antes de voltar. Isso aqui é muito maneiro. Isso aqui é muito bonito. Ele é muito bonito e ele é muito bom como jogo. A arte dele é linda, cara. A arte dele é esculacho. Tinha os queijinhos que eram os poderes de cada um. Cada cenário tinha um setup de monstros diferentes. Era bem maneiro, bem maneiro mesmo. Bem maneiro mesmo. Eu coloco eles. Ele coloca eles e tem o meu respeito. Tem o meu respeito. Acho que o mouse guard que vem baseado nele depois. Tudo é lindo. Até a baratinha. Isso é isso, homem. Até a baratinha. Esse jogo não vingou porque... Cara, ele foi lançado no Brasil, né? Mas acho que brasileiro fica nessa. Ah, jogo de ratinho fofinho. Aí não compra. Mas o jogo é muito foda. Tenho respeito. Não, lá fora vingou forte. Tem expansões pra cacete. Tanto que quando ele foi lançado no Brasil pela Galápagos, a Galápagos lançou a expansão junto. Mention of Madness, a edição mais nova do Mention of Madness. Se fosse a segunda edição, se fosse... Vou repetir aqui. Se fosse a segunda edição, eu colocaria Só É Bonitinho. Porque eu tive várias decepções jogando o Mention of Madness segunda edição. Mas por ser a terceira edição, é isso aqui, ó. Se me chamarem, eu jogo, né? É a terceira edição. Vai consertar os bugs que tinham na segunda edição e vai ser só sucesso. Curte, Eric. Lenda? Mas por que ele seria lenda? O que ele trouxe de diferente? É divertido. Tenho respeito. Vamos votar então pra vocês me dizerem qual é. Vai, vota em chat. Desculpa. Mention of Madness, desculpa. Apela pra quê, Sônia? Eu botei o nome errado, gente. Calma. Não, refaz não, porra. Não é o Mais Sem Mist, que é o Mention of Madness. Tá, vamos fazer de novo a votação. Vocês, hein? Beleza. Então eu botei, ó. Nova enquete aí. Mention of Madness. Se me chamarem, eu jogo. Isso é porque é a terceira edição. Se fosse a segunda edição, repetindo. Eu botaria, ó. Só É Um Jogo Bonitinho. Porque eu tive várias decepções na segunda edição. Várias decepções. Foram poucas, não. Foram várias. Mas a terceira edição, beleza. Se me chamar, eu jogo. Não, cara. É o Mention of Madness. Gente, vocês estão me deixando maluco, sabia? Qual é a edição mais nova do Mention? É a segunda edição? Ah, não. É porque um maluco perguntou no Instagram se segue a terceira edição. A segunda edição do Mention of Madness. A primeira edição eu tive vários problemas. A segunda tá tranquilo. A segunda com a PP. Tenho o meu respeito. Tenho o seu respeito. Cara, ganhou outro no meu respeito. Tenho o meu respeito? Caralho, mano. Não, tá maluco. Nossa, a sociedade volta. Tenho o meu respeito? Então, beleza. O próximo da lista. Mysterium. Mysterium. Pra mim, não tinha nem gasto aqui, ó. Mysterium pra mim, ó. Nem tinha gasto material com isso. Nem tinha gasto material com isso. Tinha nem gasto material. É, tem o Dixit aí que faz muito melhor a função, né? Eu não sei. Todo mundo é unanimidade no Mysterium como tinha nem que ter gasto material com isso? Unanimidade, chat? É unânime. Não tem mérito excelentíssimo. Tinha nem gasto, com certeza. Beleza. Então temos ali, ó. Mysterium. Tá lá zoado. Agora o próximo. Eu quero ver esse próximo aqui. O próximo da lista é o Nemesis. O Nemesis. O Nemesis. O Nemesis. O Nemesis. Ele já começa tendo o meu respeito porque ele consegue fazer o que nenhum jogo de Alien fez. Agora, eu quero argumentos pra botar ele na lenda. Porque pra mim, Nemesis é aqui, ó. Tem o meu respeito. Quero argumento. Ele não vai cair pra se chamar em um jogo. Não vai. Ou ele fica aí no meu respeito ou ele vira lenda. Mas eu quero saber qual é o argumento pra ele ser lenda. Tá vendo? Tu já ouviu falar da intrusora, né? Que é o que menos importa. Ah, na tradução botou intrusora. Pronto. Acabou o mundo. Mas, João, tenta jogar ele. É um cooperativo bem foda. Não, não é deck builder não, brother. Você tem os seus decks com as ações. Esse deck vai ser sujo. Mas não é um deck builder como você tá acostumado, não. Ó, o Henrique, que é um cara sem coração, coração frio, ele bota aí. É o jogo que mais me conseguiu colocar no tema. A gente entra no mundinho mesmo. A gente entra forte no mundinho. Você não sabe se os outros querem te piranhar ou não. Nemesis tem muito o meu respeito. E outra parada aí também, ó. Que o Eric levantou. É um co-op que tem objetivo escondido, né? Pode ter um vencedor. Isso é muito maneiro. Não, lindo pra caralho. Tem que tomar o Capitão Priu pra jogar. Isso aí. Beleza, então vocês me convenceram. Nameses é lenda. Próximo da lista, Legacy Season 1. Pandemic Legacy. Pandemic Legacy Season 1. Season 1. Season 1. Um pioneiro. Tem o meu respeito. Pra mim, Pandemic Legacy tem o meu respeito. Pô, mas será que ele só não é lenda porque ele é um Pandemic? Será? Era o processo do Harry Potter, mas no Harry Potter não era Legacy. É, acho que a gente vai ter que abrir votação, hein? Vamos abrir uma votação. Pandemic Legacy Season 01. Lenda. Porque até eu tô em dúvida. Eu acho que ele marca, ele inaugura a mecânica de Legacy e pode ser uma opção. Ele ser uma lenda. Ele pode ser uma lenda. Ele pode vir a ser uma lenda. Belo ponto. Ó, o deputado Henrique levantou um ponto aí muito bom, hein? O Risk veio antes. Ó, Pandemic Legacy. O Pandemic Legacy é de 2015. O Risk Legacy é de 2011. Então, meus queridos, é tem. É, eu não tinha visto o São falando lá. Tem o meu respeito. Tem o meu respeito, tá bom, colega. Tem o meu respeito. E tem o meu respeito ganhou a votação aí dos populares. Agora, o Season 2. O Season 2 se encontra também no Top 50. Mas pra mim, é se me chamarem ao jogo. Se me chamarem ao jogo. E aí? A história é bem diferente? Como assim? A história é bem diferente. Não tenho como opinar. Sério, porque vai ter o respeito de quê? Ele não revolucionou nada. Não revolucionou nada. O Legacy já tava aí funcionando. Dentro do Pandemic. Ele é só mais um jogo ali. Ou ele é só mais um jogo bonitinho. Ou entra no chamarem. Beleza, chatinho? Eu acho que a gente concorda com todo mundo, né? Se me chamarem, eu jogo, né?